Deuteronômio capítulo 25 Se houver contenda entre alguns, e vierem a juízo para serem julgados, justificar-se-á ao inocente, e ao culpado condenar-se-á. E se o culpado merecer açoites, o juiz fará que ele se deite e seja açoitado na sua presença, de acordo com a gravidade da sua culpa. Até quarenta açoites lhe poderá dar, não mais, para que, por ventura, se lhe der mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando estiver debulhando. Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará com um homem estranho, de fora, seu cunhado estará com ela, e a tomará por mulher, fazendo a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der sucederá ao nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. Mas, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá a porta, aos anciãos, e dirá, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão, e falarão com ele. Se ele persistir, e disser, não quero tomá-la. Sua cunhada se chegará a ele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá o rosto, e dirá, assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. E sua casa será chamada em Israel a casa do descalçado. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar a seu marido da mão daquele que o fere, e ela, estendendo a mão, lhe pegar pelas suas vergonhas. De separe-lhe a mão, o teu olho não terá piedade dela. Não terás na tua bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não terás na tua casa duas efas, uma grande e uma pequena. Terás peso inteiro e justo, terás ef inteira e justa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque é abominável ao Senhor teu Deus todo aquele que faz tais coisas, todo aquele que pratica a injustiça. Lembra-te do que te fez Amalek no caminho, quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam após te, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amalek de debaixo do céu, não te esquecerás. Deuteronômio capítulo 26 Também, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que trouxeres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que naqueles dias estiver de serviço, e lhe dirás, hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor com juramento prometeu a nossos pais que nos daria. O sacerdote, pois, tomará o cesto da tua mão, e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. E perante o Senhor teu Deus dirás, Arameu prestes a perecer era meu pai, e desceu ao Egito com pouca gente, para ali morar, e veio a ser ali uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e nos impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para nossa aflição, o nosso trabalho, e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com um forte braço estendido, com grande espanto, e com sinais e maravilhas. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora te trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e o adorarás. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o Levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dá louças ao Levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas, e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus, tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei ao Levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado, não transgredi nenhum dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas tirei coisa alguma estando eu imundo, nem delas dei para algum morto, ouvi a voz do Senhor meu Deus, conforme tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo de Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia o Senhor teu Deus te manda observar estes estatutos e preceitos, portanto os guardarás e os observarás com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus preceitos, e darás ouvidos a sua voz. Outro sim, o Senhor hoje te declarou que lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que deverás guardar todos os seus mandamentos. Para assim te exaltar em honra, em fama e em glória sobre todas as nações que criou, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como ele disse. Deuteronômio capítulo 27 Moisés, com os anciãos de Israel, deu ordem ao povo, dizendo, guardai todos estes mandamentos que eu hoje vos ordeno. E no dia em que passares o Jordão para a terra que o Senhor teu Deus te dá, levantarás umas pedras grandes e as cairás, e escreverás nelas todas as palavras desta lei, quando tiveres passado para entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de teus pais, te prometeu. Quando, pois, houver despassado o Jordão, levantareis no Monte Bal estas pedras, como eu hoje vos ordeno, e as cairás. Também ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não ouçarás ferramentas sobre elas. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás, e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, gravando-as bem nitidamente. Falou mais Moisés, e os levitas sacerdotes, a todo Israel, dizendo, guarda silêncio, e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser o povo do Senhor teu Deus. Portanto obedecerás a voz do Senhor teu Deus, e cumprirás os seus mandamentos e seus estatutos, que eu hoje te ordeno. Nesse mesmo dia Moisés deu ordem ao povo, dizendo, quando houver despassado o Jordão, estes estarão sobre o monte Jerizim, para abençoarem o povo, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para pronunciarem a maldição, Rubem, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas dirão em alta voz a todos os homens de Israel. Maldito homem que fizer imagem esculpida, ou fundida, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puserem em um lugar escondido. E todo o povo, respondendo, dirá, amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que remover os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto levantou a cobertura de seu pai. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que ferirá o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que receber peita para matar uma pessoa inocente. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, para as cumprir. E todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que você tem que fazer. Maldito. Maldito.